Fala galera, beleza? Jotem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreverem aqui no canal se vocês não for inscritos, tá? E aproveitem e marquem o sininho aí das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha sair aqui no canal, fechou? Então, marca aí, e se você curte a Dani Russo, coloca a hashtag Dani Russo aí nos comentários Se você quer um salve, coloca a hashtag salve que eu vou mandar salve pra todos vocês Então, todo mundo comentando aí, não esquece de comentar e deixar o like nesse vídeo Se você deixou o like também, já comenta a hashtag like Quero ver muito comentário nesse vídeo, mas vamos polir de comentários nesse vídeo Então, pode comentar várias e várias coisas aí E aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, tá? Que é muito importante você seguir nas minhas redes sociais Porque lá eu falo tudo o que tá acontecendo no canal e tal O que vai acontecer, vídeos novos, essas coisas Então, fiquem sempre ligados nas minhas redes sociais, que é muito importante, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, se inscreve, tá? Se inscreve porque é muito importante E marca o sininho, lembrando que é vídeos todos os dias aqui no canal Dois ou três vídeos todos os dias Então, fiquem sempre ligados E parece que hoje vai ter três vídeos, galera Então, é isso Aproveita e comenta o tema se vocês querem nos próximos vídeos de como viver Que é muito importante aí Então, vamos lá pro vídeo Heróis E não esquece de like, hein? Eu sou a pessoa mais azarada da minha vida do mundo Meu Deus do céu Eu tenho que vir Nem que tem uma tempestade pra mim Eu tenho que parar no meio do oceano Nossa, e agora eu tô encontrando uma ilha Uma ilha que não tem nada E agora pra mim sair disso aqui? Tá, deixa eu dar uma freada nesse barco Porque senão ele bate aqui com tudo E eu não saio mais daqui Imagina Aí ia complicar a minha vida, tá? Deixa eu estacionar meu barquinho aqui Pronto Nossa, é até bom, hein? Cair nessa água Ai, meu Deus do meu barco Meu barquinho Vem cá O barco Pera, pera Filho Meu Deus do barco quer voltar E agora? O que eu faço pra voltar? Tá, eu vou colocar do outro lado Talvez é a correnteza Que não deixa o meu barco quieto, tá? Vamos vir pra cá Barquinho Você não pode ir embora não, tá? Eu tenho que Eu necessito Ai, então Vai, vem pra cá Bora Pronto Aqui Aqui tu vai ter que ficar lá Tu vai ter que ficar aqui Tu não foge Ai Vai bater Vai bater Para, para, para Para, para Para Tu para 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 Parou Pronto, parou É Ele quebrou Ele quebrou E agora? Agora que eu não vou poder sair daqui mesmo Ah, não Vendo que dá tudo errado Eu tenho Tive muito cuidado pra nada Aff Meu Deus do céu Tá Que ideia Será que tem alguém por aí? Tem vaca, pelo menos Eu vou matar essa vaca Uh A vaca tá louca, gente Meu Deus do céu Eu vou matar com a minha espada Com a minha espadinha Vamos matar vacas Porque eu tenho poucas comidas Vai que, né Eu tô matando vaca Pra poder sobreviver Eu sou uma aventura Eu aqui Eu sou uma aventureira Então eu sou As vacas loucas Eu tô matando Vamos matar isso aqui Uh E com o couro da vaca Eu vou fazer roupa Pra me aquecer Caso eu ficar aqui muito tempo, né Ai Já é uma boa sobrevivência Eu espero que essa espada minha Não chegue a quebrar Imagina Ela quebrar aqui Ai já Ah, tem uma galinha Pô, 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 pô Mata aí Ah Outra galinha Ó Tem muito animal aqui, pelo menos Aqui dá pra me viver, velho Ou não Isso aqui um dia vai acabar Eu deveria Ai Oi, vaquinhas Vamos matar essas vacas Eu vou deixar as vacas Pra elas poderem Nascer mais atras Bom, deixa aqui Vamos Vamos caminhar por aqui Vamos ver se tem alguma casa Alguém morando por aqui Por perto Pra mim poder, sei lá O que é aquilo ali Ah não Eu já cheguei De novo Esses bagulhos De viver Dentro Essas estátuas gigantes Que aparecem Todo dia Toda A maioria das vezes Da minha vida Tá aparecendo isso Ah não E de quem será Que é essa Eu tô com medo Agora Tá bagulho todo de preto Toda loucona Toda favelona Eita Deixa eu ver Temos que ter cuidado Vamos ver o perímetro Tá ficando noite Temos que ver o que tem ao redor Dessa aqui, né Porque imagina Sei lá Tem coisas perigosas Tá Eu vejo não tem nada aqui Só tenho eu nessa aí E essa estátu Pera aí Deixa eu Deixa eu ver aqui pela frente Vamos ver o que é que tem aqui Pera Essa parece Aquela Dani Russo Lá que faz vídeo Pro YouTube Que é a MC também Amiga do MC Que é vinho Que eu também já entrei Nem MC que é vinho Também Então Eu já entrei Nem MC que é vinho Anitta Nós Manuela Bem 10 Já entrei em tudo Meu Deus do céu Tá Caraca Da Dani Russo Está ali Meu Deus do céu Tá Mas Eu tô com medo De entrar Sei lá Mas tá ficando noite Né É bom me proteger É bom eu olhar Tá Vamos ver se não tem nada Pra cá Desse lado Deixa eu atrar uma flecha Pra cima Aqui né Se tiver alguém Eles vão revidar Vamos lá Lá em cima A só já tá caindo A única coisa que tá caindo É a flecha Será que é na minha cabeça Será que é possível Isso Eu só já Por que eu tô dando uma flechada Pra cair na minha cabeça Ida Quase Foi quase Tá Eu vou entrar nessa Dani Russo Vou Vou Mais Antes O pessoal tem que deixar o like Nesse vídeo Se você não deixou ainda E se você for novo aqui no canal Se inscreve E comenta a hashtag Dani Russo Se você não comentou ainda Que eu vou estar respondendo Todos vocês Então compartilhe esse vídeo Em todas as suas redes sociais Manda pra um amigo seu No grupo do Whatsapp No grupo do Facebook Pegam seus amigos Todos no Facebook Manda o link Sai mandando o link Pra todos eles No Whatsapp também No seu Twitter No seu Instagram Em todas as suas redes sociais Até no seu Snapchat Mano Faz Snap Vem no vídeo E é nóis Tá ok Então todo mundo fazendo isso Todo mundo divulgando esse vídeo Tô 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 Espero que vocês divulguem mesmo Tá Agora vamos Vamos entrar nessa Dani Russo Vamos ver o que tem aqui dentro Meu Deus Eu tô nervoso Tá Vamos lá Eita Nossa A porta já tava aberta É É A gente já se depara com o que? Catuaba E cenoura O que é isso? Eu tô ouvindo bichos Ai meu Deus Será que nasceu bicho aqui dentro? Tá Tá Ô louco Eu tenho um bagulho cheio de catuaba Meu Deus do céu É a cara dela Né? É a cara da Dani Russo Se não fosse Dani Russo Não tem catuaba É buguei Se não fosse catuaba Meu Deus do céu Tá Eu tô ouvindo Ai tem um zumbi aqui Matei Ai tem outro O que é isso? O mundo tá todo Cheio de roupinha Tá perigoso Esses bagulho aqui já Ô louco Tem uma câmera E tem que ter catuaba do lado Tem um bagulho pra tocar Os fãs que são pesadão É pesadão Tchá Tchá Tchú Tchá Meu Deus do céu Tá Eu tô ficando nervoso Agora eu tinha Tinha bichos por aqui Será que eu Só tava pra ligar essa câmera Pra eu gravar um vídeo? Vou gravar um vídeo lá pro YouTube Deixa eu jogar isso aqui Pera Vai lá galerinha Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E tchá Tô brincando Tá Deixa Vai Vou salvar aqui Vai que alguém vem aqui Depois do outro dia E né Vem E aproveita e vem aí Tá Tem uma cama aqui Ui Eu não vou dormir não Não quero dormir nessa cama não Meu Deus Vai que né Eu vou dormir Aqueles zumbis entram aqui tudo de novo E aí me atacam Mas só tem isso mesmo aqui dentro Meu Deus do céu Só tem pouca coisa hein Só tem uma catuaba aqui dentro Meu Deus do céu Viver dentro da Danie Rússia Viver com catuaba Eu garanto que se você Viver dentro da Danie Rússia Você não morre de Conta de beber catuaba Tá Vamos descer E vamos Vamos ver como é que tá O rei doce Tá pegando fogo ali ó Ih rapaz Tá pegando fogo Tem um monte de bicho aqui Meu Deus do céu Isso aqui tá ficando perigoso Gente Ai tem lava Tem fogo Apaga 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 Para não queimar a floresta Porque né Não pode queimar a natureza Então vamos quebrar esses matos de perto Porque né Os matos podem Podem Ai bicho Meu Deus do céu Mata Mata Matei Ai por que vocês estão vindo Vindo roupinha Não é meu hein Pouca style vocês estão É porque Todo mundo Boca ao saldo Ao lado da Danie Rússia O bonde dela é style O bonde dos zumbis O zumbizão Calma Esqueleto lá Olha na cabeça Uh Oh louco Até o esqueleto tá vestidinho Vamos matar O esqueleto Tá vendo que eu sou melhor Do que você Não vai Esqueleto Tá Então eu tô vendo Que a noite Os bichos vêm proteger Ela gente Meu Deus do céu Tá É bom que tem segurança Ai tem outro Meu Deus Quanto bicho Feio Sai 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 aqui Ai Eu vi outro bicho aqui Aqui um esqueleto Na cabeça Na cabeça Ai a vaca Foi a vaca no meio Uh Tá certo esqueleto Ih matei Babacão Matei tudo Tá Eu vou Vou embora daqui Eu Eu tenho que Eu tenho que Tentar ir embora daqui Porque É a única forma De sair daqui É só continuar Nesse oceano Ou então Fazer outro barco E agora eu não sei Fazer outro barco Ferrou minha vida Complicou Foi tudo Meu Deus do céu Agora eu vou Entrar lá pra cima E eu vou Eu vou Eu vou dormir naquela cama Tô nem vendo Tô nem aí Vou ficar aqui nesses bichos Nada Tchau Tchau Tchau